Tá num novinho tão bonito de se ver Sabe que é gostoso, ele provoca de maldade Cinco minutinhos sozinho, eu com você Te convenci que o melhor caminho é pra minha base Vem, eu quero te ver, faça um macetinho Só pra estirar você, devagarinho Mostra o que saber fazer, faça um macetinho Vem, eu quero te ver, faça um macetinho Só pra estirar você, devagarinho Mostra o que saber fazer, faça um macetinho Vem, eu quero te ver, faça um macetinho Só pra estirar você, devagarinho Mostra o que saber fazer, faça um macetinho Tá num novinho tão bonito de se ver Sabe que é gostoso, ele provoca de maldade Cinco minutinhos sozinho, eu com você Te convenci que o melhor caminho é pra minha base Vem, eu quero te ver, faça um macetinho Só pra estirar você, devagarinho Mostra o que saber fazer, faça um macetinho Vem, eu quero te ver, faça um macetinho Só pra estirar você, devagarinho Mostra o que saber fazer, faça um macetinho Vem, eu quero te ver, faça um macetinho Vem, eu quero te ver, faça um macetinho Vem, eu quero te ver, faça um macetinho Só pra estirar você, devagarinho Mostra o que saber fazer, faça um macetinho Eeeh, masqueira É o arco de meu pique Bandação, rapaziada Olha a cobra